Olá pessoal, meu nome é Melissa Wisniewski e estou aqui para falar para você do Projeto Flyin. É um projeto incluso dentro do curso CEPAD, o curso de Projeciologia à Distância do IIPC. Durante o curso, os alunos terão a oportunidade de fazer um laboratório grupal, onde durante uma semana, cada aluno na sua casa aplicará técnicas projetivas e tentará acessar alguns objetos, incluindo um número aleatório, que vai ser colocado em uma sala aqui, no IIPC, na sede do IIPC em Foz do Iguaçu. E a ideia é que os alunos venham até a sede projetados de psicossoma, acessem este objeto e tentem identificar, através da visão, através da percepção energética, ao que se refere e o que são esses objetos. Todos os dias após o experimento, o aluno deverá preencher um formulário. E este formulário, no final dos sete dias de experimentos, os alunos enviarão para os professores daquela turma do CEPAD. Estes professores farão a análise das experiências relatadas nos relatórios e passarão uma devolutiva pessoal por e-mail para cada aluno, tentando ajudar, visando a ajuda para que o aluno identifique e meça a sua projetabilidade, o grau de sua projetabilidade. Então, se você quiser mais informações, deixe seus comentários, que entraremos em contato com você. Obrigada!